Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados nesta que é a terceira audição regimental desta sessão legislativa. Estivemos aqui na primeira quinzena de fevereiro e, portanto, fundamentalmente o que iremos fazer é, naquilo que são aspectos mais relevantes da atividade do Ministério, caracterizar o que ocorreu desde então. Deixaremos múltiplas outras questões, naturalmente, que não terei tempo em quinze minutos de abordar para a possibilidade das senhoras e dos senhores deputados nos colocarem nas duas rondas que estão previstas. Eu diria que neste período, neste início de 2021, o Ministério da Administração Interna caracterizou-se por assegurar elevados padrões de segurança no país, desenvolver reformas, assegurar as prioridades da Presidência Portuguesa da União Europeia na área da Segurança Interna, num contexto particularmente exigente, marcado pelo período mais difícil de incidência da pandemia Covid-19. Uma primeira marca, desta forma, como estamos na política pública, na vida cívica, é o resultado que é transposto para o RASI 2020, que foi entregue na Assembleia da República, no prazo legal, há poucos dias atrás, que terá o seu debate em plenário daqui a uns tempos. Este RASI é marcado pela circunstância de, num ano particularmente exigente, as forças de segurança responderam, julgo que à altura daquilo que são as expectativas dos portugueses. Um ano particularmente exigente por tudo aquilo que a pandemia determinou, mas que em Portugal se traduziu por, ao contrário de alguns países europeus, que todos nós seguimos, ou por informação mais reservada que tenho de alguns dos meus colegas, ou por aquilo que chegará que é visível a todos vendo as nossas televisões, em Portugal este período foi marcado por uma significativa adesão das populações, daquilo que é um quadro de medidas próprias, designadamente de estado de emergência, e uma tendência de consolidação da tendência de redução da criminalidade, quer da criminalidade geral, quer da criminalidade violenta e grave. Assinala-se uma redução de 11% na criminalidade geral, de 13,5% na criminalidade violenta e grave, com tendências que são gerais, com a subida de alguns tipos de crime, que diria de algum modo estão associados à própria situação de uma sociedade cada vez mais digital, e que viveu em confinamento grande parte de 2020. Burla informática, tudo aquilo que tem a ver com compras online, também o crime de desobediência, muito associado à atuação das forças de segurança. Igualmente, em matéria de segurança rodoviária, o ano de 2020 é marcado, logo desde o início do ano, por uma adoção de um conjunto de medidas de coordenação entre a Autoridade de Segurança Rodoviária e as Forças de Segurança, que contribuíram para uma redução genérica das infrações, das ocorrências, superior a 20%. Aquela que é mais relevante, uma redução de cerca de 22% das vítimas mortais, mas reduções entre 20% e 30% em todos os indicadores. O RASI aponta, aliás, resultados que são os melhores resultados desde que existem estes indicadores de segurança rodoviária, e, desde que é feito o apuramento dos indicadores criminais desta forma, e tal acontece desde 1989, dos últimos 32 anos, são os resultados mais encorajadores, sem embargo de enfrentarmos as dificuldades sempre novas que vão surgindo. Mas foi dada uma resposta adequada à pandemia. Com proatividade das forças policiais, designadamente durante o primeiro trimestre deste ano, que se traduziu nos vários indicadores, por exemplo, na aplicação de contraordenações, as contraordenações aplicadas neste trimestre superaram tudo o que tinha sido aplicado em todo o ano, desde março de 2020. Estou a falar daquelas que têm a ver, naturalmente, com a pandemia. Também um nível significativo, quer de detenções, quer de intervenções relativamente a estabelecimentos. Isto é, houve uma clara proatividade na atuação, marcada, contudo, diria aqui, porque volto a repeti-lo, por uma generalizada adesão dos portugueses. O controle de fronteiras também implica um, que foi retomado, como sabemos, implica um empenho muito significativo, estamos a falar de cerca de 1.400 homens e mulheres que garantem que 62 postos de fronteiras estão encerrados e que há 18 de passagem autorizada e há em que se tem sido garantido o funcionamento do mercado interno, os direitos dos trabalhadores transfronteiriços, mas aquilo que é a limitação, designadamente agora com medidas mais recentes, de notificação para cumprimento de quarentena, por exemplo, de quem vem de França, desde que, mesmo compatriotas nossos, regressando desse país onde temos a maior comunidade na Europa, são sujeitos à quarentena. Igualmente as medidas tomadas relativamente ao controle de tráfego aéreo, quer medidas diretas, da limitação de voos do Brasil ou do Reino Unido, quer medidas de controle, passam pela imposição de obrigações de teste, que são verificadas pelas Forças de Segurança, no caso aí pela PSP e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e mesmo controle indireto de quem chega por outras vias do Brasil ou do Reino Unido. preocupação com a prioridade atribuída também nesta área à vacinação. Os bombeiros concluirão esta semana integralmente o processo de vacinação em primeira dose, e isso permitirá estarem prontos, não só para a resposta pré-hospitalar, que nunca deixaram de assegurar, mas também para aquilo que é o natural aproximar de épocas em que haverá um maior número de incêndios rurais, e igualmente com uma taxa de vacinação superior a 50% nas Forças de Segurança, quer na PSP, quer na GNR. Mas não ficamos tolhidos por estes resultados e pela preocupação da pandemia. Intensamente trabalhou-se para preparar o futuro. O Conselho de Ministros de 4 de março apoiou, aprovou o SIGIFRE, o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, e aprovou um conjunto de outros instrumentos fundamentais, o Programa de Ação 2030 em matéria de Proteção Civil Preventiva, o Programa de Aquisição de Meios Aéreos Próprios do Estado para Combate a Incêndios Rurais, reformou e foi já nomeada a nova direcção da Escola Nacional de Bombeiros e constituíte o grupo para a sua reformulação enquanto uma estrutura quer de ensino profissional certificado, quer de ensino superior politécnico. Fechou-se, quer com a Associação Nacional de Municípios, quer com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o processo de constituição de mais 58 novas equipas profissionais nos bombeiros. Isto é muito importante, porque significa que não só reforça que desde 2017 foram constituídas quase 2, mais de 60% de todas as equipas profissionais nos bombeiros foram constituídas desde 2001, quando foi a primeira, portanto em 3 anos fizemos nesta matéria, 3 anos e meio mais do que nos 17 anos anteriores, mas para além de todas as corporações que o entendam já terem hoje equipa profissional, nós estamos já a dar prioridade a segundas equipas em áreas de maior risco, Pampiosa da Serra, só para dar um exemplo óbvio, em que quer a autarquia, quer a corporação de bombeiros entenderam que era necessário uma segunda equipa profissional. Vamos concluir este mês o processo do DSIR para este ano e uma nova diretiva de vigilância. O Segifre cria no fundo 3 pilares na resposta aos fogos rurais, todos parteados, envolvendo todas as entidades, mas é que diria que o pilar prevenção é fundamentalmente pilotado pelo Ministério do Ambiente, como é natural, na sua competência relativamente à floresta, os pilares vigilância e combate são fundamentalmente coordenados pelo Ministério da Administração Interna. Mas não é esta a única área em que estamos a fazer, a olhar, a trabalhar para o futuro. O final da concessão da Cires PSCA no próximo dia 30 de junho obriga-nos, obviamente o sistema continuaria sempre em funcionamento, mas obriga-nos a olhar para o futuro. E nessa matéria o que temos programado é uma reforma profunda no Ministério da Administração Interna, que passa pela integração numa única entidade, tudo aquilo que são bases de dados, tudo aquilo que são sistemas de comunicações do Ministério da Administração Interna, isto é, Rede Nacional de Segurança Interna, Ciresp 112, outras bases de dados no modelo de integração que está já neste momento em processo legislativo. Igualmente os serviços parteados de segurança, isto é, pôr em comum nas forças de segurança tudo aquilo que é comum, que não é específico da PSP e da GNR. Essa primeira fase de trabalho está concluída e portanto teremos já este ano consequências relativamente a áreas como o processamento de vencimentos ou as compras públicas. Igualmente estamos a trabalhar para ter este ano apresentada na Assembleia da República a nova lei de programação para o período 2022-2025 e as próprias forças de segurança estão, dentro daquilo que é a sua complementariedade funcional, estão a trabalhar já. A GNR para se organizar segundo o modelo das 5 regiões, isto é, deixando cair o modelo distrital que hoje é completamente obsoleto. a PSP para reorganizar o seu modelo de comandos metropolitanos, que hoje são uma coisa híbrida que não corresponde nem ao distrito nem à área metropolitana. E portanto ter um sistema de forças correspondente àquilo que é uma intervenção de uma polícia essencialmente das grandes áreas urbanas. Igualmente em matéria de admissões, usando aquilo que é a faculdade que o Orçamento de Estado nos deu, que é ir além dos 2.500 admissões este ano, porque fizemos menos o ano passado, porque furto da pandemia. E portanto foram já autorizadas, só em agentes e guardas, 2.600, 1.400 para a GNR, que começarão no próximo dia 19, confirmando-se a próxima fase de desconfinamento no Conselho de Ministros desta quinta-feira, num modelo que garante a segurança, 200 pessoas de uma vez, 300 dois meses depois, e depois assim até ao final do ano até atingimos 1.400, e a PSP está a proceder já ao recrutamento de 1.200, também com um modelo que visa aumentar quer a relação com as comunidades em que se integram, quer a presença feminina nas forças de segurança. Em Portugal há cerca de 8% de mulheres, agentes e guardas, a média europeia é de 16%. Isso significa uma grave de sintonia entre as nossas forças de segurança e a realidade com que têm de agir, e é um objetivo estratégico a alteração desta matéria. O último Conselho de Ministros aprovou uma resolução com as orientações de política, sobre uma matéria que já aqui falei, da última reunião, sobre a reestruturação do CEF, confirmando aquilo que é a separação entre a área policial e a área de relacionamento com os cidadãos migrantes, e consagrando que o cidadão migrante, a partir do momento que tem direitos de residência em Portugal, vai aos mesmos organismos que qualquer cidadão português, isto é, vai ao registro de sinutariado, à segurança social, onde tiver de ir, tratar de problemas da sua vida. Relativamente à área policial, concentrar da PSP a competência relativamente em passageiros, em aeroportos ou terminais de cruzeiros, na Guarda Nacional Republicana, as competências de controle de fronteiras, e quer marítimas, quer terrestres, que já hoje a Guarda tem, quer na sua presença nas áreas de interior, quer na sua competência enquanto Guarda Costeira Nacional, e também relativamente consolidando na Polícia Judiciária os poderes em matéria criminal. Prosseguimos com o diálogo social. O diálogo social das Forças de Segurança é acelerado pelo Orçamento de Estado para 2021. E, portanto, não só já existiram reuniões sobre novo regime, para um regime de saúde e segurança no trabalho, que saúde e higiene do trabalho para as Forças de Segurança, como foi já aprovada uma portaria sobre o subsídio Covid para as Forças de Segurança. Estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças na sua aplicação aos bombeiros, e foi constituído o grupo de trabalho para, dentro do prazo que está no Orçamento de Estado, até junho, termos revistos os suplementos remuneratórios nas Forças de Segurança, designadamente envolvendo os suplementos, aquele que tem a natureza de subsídio de risco. Foi aprovado o Plano de Prevenção e Monitorização da Discriminação nas Forças de Segurança. Isso é muito importante porque significa que é um plano de promoção da igualdade de género, de combate a todas as formas de discriminação, de uma visão de Forças de Segurança inclusivas em todas as suas componentes, prevendo designadamente nas Forças de Segurança a existência de um oficial de direitos humanos, funcionando junto do Comando Máximo da Força e em articulação com a IGAI, tratando de questões de garantia de fatores de igualdade e de direitos humanos nas Forças de Segurança. Última nota, 30 segundos, voltarei com mais tempo a essa matéria. A presidência portuguesa foi marcada nestes dois meses na nossa área. Concluímos a negociação sobre o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Concluímos a negociação com o fortíssimo reforço de meios nos fundos para apoio às migrações e à segurança interna. Concluímos a renegociação do ETIES, isto é, do Sistema de Interoperabilidade de Dados entre Forças Policiais a nível europeu. Tivemos um Conselho de Jumbo que não existia há seis anos, Ministro de Estrangeiros e Ministro dos Assuntos Internos, centrado numa visão integrada de relação com os países vizinhos em matéria de gestão das migrações. Uma dimensão que deve garantir a segurança das fronteiras europeias, mas deve ter uma dimensão de cooperação ampla com países que nos são próximos, designadamente com os países do Norte de África. Uma Europa segura, mas uma Europa humanista e respeitadora dos direitos. Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta tolerância de um minuto.